Gabriel Bosquilha, ex-jogador de São Paulo, rompeu o ligamento de joelho duas vezes. Esse aqui, esse lance, foi lá no Mônaco, quando ele jogava em 2017, e rompeu o ligamento cruzado anterior de joelho numa dividida com o jogador, onde o joelho dele entra, como vocês podem ver. Tá aqui a confirmação de que ele rompeu o ligamento cruzado anterior de joelho direito, e infelizmente, em 2020, ele rompeu novamente o ligamento cruzado anterior de joelho direito, agora jogando no Internacional. Hoje em dia, atualmente, ele está no Coritiba.